Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a Tenente de Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje a gente vai falar sobre um filósofo moderno, John Locke, que vai ter uma obra muito importante, muito conceituada de teoria do conhecimento, mas ele também vai ser muito visado e muito recorrente na sua obra política. Então, esse aqui é o John Locke, é o nosso objeto de hoje, tá? De investigação. A gente vai começar a falar sobre a sequência didática número 4, e hoje a gente, então, está na nossa sétima aula de tópicos especiais de ciências humanas, correto? Lembrando que a gente está falando de contratualistas, a gente já falou muita coisa sobre Thomas Hobbes, que é muito importante. Hoje, especificamente, a gente vai fazer alguns paralelos com Thomas Hobbes, tá? Como vocês ainda não viram, em nenhum conteúdo de base comum John Locke, é muito importante que hoje vocês comecem a pegar nas entrelinhas aquilo que existe de semelhante e principalmente de distoante entre John Locke e Thomas Hobbes, tudo bem? Então, como um contratualista, Thomas Hobbes, ele vai... Desculpe, John Locke, ele vai começar a falar sobre o estado de natureza. E aí, ele vai colocar que o estado de natureza é justamente aquela convivência natural dos homens. Os homens, eles são dotados de razão, eles são dotados de igualdade, são semelhantes uns aos outros e eles são dotados de liberdade. Só que, para John Locke, o estado de natureza não é o estado de guerra. John Locke, ele vai falar que o homem no seu estado de natureza, ele é juiz de si mesmo. O homem, no estado de natureza, ele não é bom nem mal, mas ele tem aí capacidade, ele tem condições de fazer escolhas boas ou ruins. Ele tem condições de seguir o caminho reto. Então, ele não vai falar que o homem é bom ou mal, ele só vai falar que o homem, ele é livre e ele é igual um ao outro, tudo bem? Então, duas diferenças aí de Thomas Hobbes. Ele não vai ter aquela antropologia egoísta, ele não vai ter aquela antropologia de identificar o homem mal, o homem como lobo do próprio homem, não. Ele vai falar apenas que o homem é dotado de razão, tudo bem? E a razão vai fazer com que eu seja juiz em causa própria. Eu vou geralmente olhar uma situação através do meu ponto de vista, certo? E então, o estado de natureza não é o estado de guerra. O estado de guerra vai ser um momento posterior. O estado de guerra é uma possibilidade. Olha só que interessante. Se eu sou juiz em causa própria, se eu estou olhando as coisas sobre a minha ótica, apesar de irracional, é uma ótica minha, né? Particular, eu posso não dar as devidas proporções a certos causos, a certos acontecimentos. E a partir daí, eu posso entrar no estado de guerra. Mas ele é um momento secundário. Ele não é a mesma coisa que o estado de natureza. Ele não é idêntico ao estado de natureza. Perfeito? Então, aqui, pra gente começar a falar sobre John Locke, a gente vai precisar falar dos direitos naturais, do pacto social e sobre essa palavrinha de legitimidade. O que que torna legal as minhas ações? E principalmente, o que que torna legal os meus direitos? Tudo bem? Então, aqui dentro dos direitos naturais, a gente vai ter os direitos de propriedade, vida e liberdade. O igualdade, ele está intrínseco aqui nesses, tá? Mas esses aqui, o direito de propriedade, vida e liberdade, vão ser as estrelinhas de John Locke. Vão ser aqueles que brilham no tratado político bloquiano. E aí, John Locke, ele vai falar, vai começar a falar sobre, opa, desculpe, ele vai começar a expor o seu pensamento. Então, sobre propriedade privada e divisão dos poderes. O poder supremo não consiste em tirar de um homem uma parte da sua propriedade sem o seu consentimento. De fato, sendo a conservação da propriedade o fim do governo, a finalidade, o alvo do governo e a razão pela qual os homens entram em sociedade, é necessariamente pressuposto e requerido que o povo tenha uma propriedade. Caso contrário, se deveria supor que, entrando em sociedade, se perderia aquilo que constitui o objetivo mesmo de fazer parte dessa sociedade. Então, o que a gente precisa pontuar aqui, primeiramente, é que quando o John Locke, ele vai falar sobre o estado de natureza, sobre os direitos naturais, o direito que ele vai acentuar é o direito de propriedade. A propriedade é um direito natural, inalienável dos homens, livres e iguais, existentes já no estado de natureza. Então, todos os homens possuem como direito natural, só pelo fato de nascer ser humano, de ser ser humano, ele tem direito à propriedade, a ter posses e este é, para John Locke, o direito primeiro, aquele direito que vai desencadear os outros. O direito de vida e o direito de liberdade, eles estão vinculados ao direito de propriedade. A razão pela qual os homens entram em sociedade é a salvaguarda da sua propriedade. Então, olha só, eu possuo o direito de propriedade no meu estado de natureza, ele é o meu direito natural, mas, para salvaguardar, para proteger, para tornar esse direito, digamos assim, esse direito existe, mas para que ele não seja usurpado, para que ele não sofra danos, para que esse direito não me seja tomado, o homem, ele vai se propor entrar em sociedade. Mas, professora, por quê? Justamente porque o homem, ele não é bom nem mal no estado de natureza, mas o homem, ele pode entrar no estado de guerra. E, justamente para que o homem, ele não fique sem a sua propriedade, ou justamente para que ele não sofra danos nesse seu direito, conforme cada um vai julgando a situação sobre a sua própria ótica, sobre o seu próprio olhar, é que o homem, ele vai, então, é que o homem, ele vai, então, se propor a pactuar e entrar no estado, e entrar, então, a formar um estado. Então, continuando o texto. A razão pela qual os homens entram em sociedade é a salvaguarda da sua propriedade. E o motivo pelo qual eles elegem o legislador e o autorizam é para que possam ser instituídas leis e regras capazes de proteger e de delimitar o poder e moderar o domínio de cada parte ou membro dela. Toda vez que os legisladores tentam subtrair a propriedade do povo ou torná-lo escravo de um poder arbitrário, se colocam em estado de guerra com o próprio povo, que, assim, é desobrigado de qualquer ulterior obediência. Então, aqui, John Locke, ele vai começar a falar sobre o direito de resistência. Mas isso aqui é pós-pacto social, depois a gente vai entender isso aqui direitinho, tá bom? O importante é aqui a gente começar a ver que... que John Locke, ele vai começar a postular o que que seria esse direito de propriedade, tá? Então, John Locke, ele vai começar a postular que todos os homens, eles possuem esse direito natural de propriedade porque todos os homens, eles podem imprimir no mundo, na natureza, características individuais. Então, quando o John Locke, ele vai falar sobre o direito natural, sobre o direito de natureza, ele vai voltar naquela ideia, na verdade, ele vai reformular, ele vai ratificar a ideia de que tudo que existe no mundo existe para o usufruto do homem, certo? Então, todos são livres para utilizar aquilo que existe no mundo sobre o seu bel prazer, sobre aquilo que ele acha utilidade. Só que, John Locke, ele vai falar que tudo isso que existe no mundo foi dado por Deus para que o homem possa ter uma subsistência, para que o homem possa garantir uma qualidade de vida, para que o homem possa garantir a sua subsistência, a sua sobrevivência. Mas, o homem, ele compreende racionalmente, através da razão, essa posse, essa propriedade comum que seria a natureza, isso que Deus deu, e ele percebe que a partir do seu esforço e que a partir daquilo que ele interage e modifica no mundo, ele pode tornar aquilo que era comum em algo privado. Está muito confuso até agora? Mais ou menos, resumindo, a história é assim. Deus nos deu condições de sobreviver e de garantir a nossa vida com tudo aquilo que ele botou na natureza, mas, pela minha razão, eu percebo que aquilo que é propriedade comum, que existe para todos e que vai servir para todos, pode ser transformado em propriedade privada. E essa propriedade privada só vai passar a existir a partir do momento que eu trabalho, a partir do momento em que o meu corpo, a minha propriedade primeira, interage com essa propriedade comum. Vamos tentar entender melhor daqui a pouco. Então, voltando ao texto aqui, abre aspas. Dada a fraqueza humana, inclinada a apossar-se do poder, pode ser muito grande a tentação, por parte daqueles que têm o direito de fazer as leis, de se apossar também do direito de executá-las, eximindo-se, assim, da obediência às leis que eles próprios fazem. Por esse motivo, nos estados bem organizados, o poder legislativo é colocado nas mãos de diversas pessoas que, reunindo-se nos modos prescritos, têm individualmente ou em conjunto com outras o poder de fazer as leis. Depois disso, estão elas mesmas sujeitas às leis que fizeram. Mas é necessário que exista um poder sempre ativo, que presida a execução das leis que foram feitas e que continuam em vigor. Por isso, o poder legislativo e o poder executivo são frequentemente separados. Então, John Locke, ele vai começar a apresentar aqui essa ideia do porquê que o Estado é necessário. E o Estado é necessário porque todos os homens são proprietários de alguma coisa, seja do seu corpo, seja daquilo que o seu corpo pode produzir, daquilo que o seu corpo pode criar. Para eu garantir esse meu direito natural de propriedade, eu aceito compactuar. Só que John Locke, ele é tido como o pai do liberalismo. John Locke, ele é tido como o precursor do liberalismo. Hoje em dia, a gente falar de liberalismo é um pouco ambíguo. Existem várias interpretações para o que seria o liberalismo, né? Mas no texto, textualmente, na pesquisa textual, o liberalismo seria aquela corrente de pensamento que vai tentar ir contra o absolutismo, contra o abuso de poder. Então, John Locke, ele vai vir justamente nessa ideia liberalista, principalmente pensando no movimento político e religioso, mas a gente também vai ter aí um fortalecimento do pensamento econômico, ele vai vir com essa proposta de que os homens possuem um valor em si, tá? Então, o liberalismo vem muito com essa ideia de que cada homem possui um valor em si, ele por si mesmo, individualmente, já é valoroso, já possui um valor que o dignifica, tá? Porque o liberalismo, ele vai estar ali muito decorrente daquela ideia do iluminismo, né? E John Locke, ele vai, de novo, pontuar muito essa necessidade do fugir do abuso do poder, do criar formas de quem detém o poder não tomá-lo pra si, não fazer desse poder uma forma de diminuir os outros homens. E aí é por isso que ele aqui começa a falar sobre essa necessidade de se separar os poderes. É necessário que você tenha leis, porque é necessário que as pessoas comecem a seguir uma norma de conduta, é necessário que as pessoas comecem a saber o que pode e o que não pode em sociedade, né, normativamente, mas é preciso que quem faça as leis não seja o mesmo que executa as leis. Essa ideia de poder legislativo e poder executivo para John Locke é necessário que sejam separadas. E lembrando que quem faz as leis também se submetem a essas leis. Tudo bem? Por quê? Porque John Locke, ele vai começar a imaginar que o Estado, ele existe para garantir os seus direitos naturais. Você não abre mão dos seus direitos naturais, os seus direitos naturais são seus, mas o Estado, ele existe para ser um juiz imparcial. Quando existe um conflito, se existe um conflito, na medida em que os indivíduos estão cuidando e manuseando os seus direitos naturais, o Estado entra, quando é acionado, ele entra para julgar, para ser um juiz imparcial, para analisar a situação de fora e poder ditar quem está certo, quem está errado, quem é justo, quem é injusto e como pode amenizar essas diferenças, essas distoâncias. Tudo bem? Então, aqui quando a gente vai falar do Estado para John Locke, a gente... A gente vai ver que o homem, ele não abre mão dos seus direitos naturais. Aliás, faz parte dessa ideia liberalista de John Locke, essa prerrogativa da não intervenção estatal, do Estado intervindo o mínimo possível nas liberdades humanas, na liberdade do indivíduo. Certo? E aí a gente tem essa ideia de liberdade, que é uma ideia central em John Locke, porque se eu quero assumir e proteger a minha propriedade, eu preciso ter essa liberdade. Essas ideias, elas são muito unidas, elas são muito interligadas. Então, a propriedade é o direito natural supremo a ser preservado. Daí a gente vai ter toda essa ideia de pacto social que eu já mostrei para vocês. A questão que existe é, nascendo os homens no Estado de natureza, livres e iguais, gozando do direito ilimitado à propriedade do seu corpo e trabalho, por que precisam transitar para uma sociedade política? Ou seja, se eu nasço com razão, se essa razão é suficiente para eu ter uma vida boa, de liberdade, igualdade e até de encontro da paz, se o meu corpo e a ação do meu corpo, que é o trabalho, são suficientes para eu interagir e modificar a natureza, para que que eu entro numa sociedade? Para que que eu me predisponho a fazer um pacto social? E aí vem a ideia de legitimidade, de tornar legal, de tornar legítimo. Então, vai vir a ideia de que reinando no Estado de natureza, o pleno gozo da liberdade, da igualdade e da propriedade, surgem os conflitos em relação aos direitos legítimos da propriedade, pois, se todos são iguais, quem seriam os verdadeiros proprietários? Quem irá definir, longe das arbitrariedades, a legitimidade da propriedade? Então, vai vir justamente aquela ideia de que o Estado, ele surge para se tornar um juiz imparcial, tá? Então, quando eu, indivíduo, pactuo, concordo com o pacto social, eu não vou abrir mão do meu direito de natureza, de vida, propriedade e liberdade, mas eu vou abrir mão de ser juiz em causa própria. Eu vou abrir mão de querer defender os meus direitos naturais tão somente pela minha ótica da situação. Eu preciso que o Estado esteja olhando a situação de fora. E aí, a gente vai vir de novo falar sobre propriedade e trabalho, que é o cerne da questão de Thomas Hobbes, de, perdão, de John Locke. A propriedade e o trabalho nela empregado propiciam relações cada vez mais complexas entre os indivíduos, sendo necessária a criação de um Estado político que assegure imparcialmente a propriedade de todos os indivíduos para evitar um possível Estado de Guerra. Então, perceba aqui que o Estado de Guerra, ele não é inevitável, o Estado de Guerra, ele não é natural, tá? Quer dizer, ele não é como que diria Hobbes, semelhante, ele não é idêntico, desculpa, quase fugiu a palavra, mas ele não é idêntico ao Estado de Natureza, mas ele muito possivelmente pode acontecer. pode acontecer porque o julgamento dos indivíduos, eles vão ser distintos, o julgamento, a compreensão dos acontecimentos pelos indivíduos, eles podem criar faíscas, podem criar desconexões, e aí o Estado existe justamente para ser acionado nessas ocasiões, e garantir o equilíbrio, garantir a paz, evitar o Estado de Guerra. A via para que o homem considere algo como seu e não de outro é o trabalho, pois esta é a capacidade humana de tornar um objeto disposto na natureza para a satisfação de todos em algo seu, em uma coisa privada, isso é, em sua propriedade. então aqui a gente vai ver essa essa importância que John Locke traz ao trabalho, ao mérito, ao homem que sua para transformar a natureza ao seu redor, a realidade ao seu redor. O trabalho é aquilo que justifica a propriedade, a posse, os bens, o dinheiro, o poder que o homem vai adquirir, tá bem? Então, a propriedade, ela pode ser de todos, está ao alcance de todos, mas é o trabalho que vai definir aquele que tem mais e aquele que tem menos. Claro que a gente não pode ser anacrônico, tá? A gente está falando aqui de uma concepção ainda inicial, a gente está no início do pensamento liberal, do liberalismo. John Locke, ele não vai falar, por exemplo, adiantando um conteúdo nosso da base comum, John Locke, ele não vai falar que os homens podem acumular bens, então, que está tudo bem um homem ter 90% das propriedades do mundo e o outro homem não ter... Não, não, porque John Locke está falando aqui de trabalho, eu posso considerar meu aquilo que eu consigo interagir, que eu consigo trabalhar, eu não vou tomar como meu tão somente aquilo que eu acredito ou que eu quero que seja meu, tá? Então, John Locke está falando aqui de esforço, portanto, de mérito. E aí, uma fala de John Locke no seu livro é que ele vai falar considere qualquer um a diferença que existe entre um acre de terra plantado com fumo ou cana-de-açúcar, semeado trigo ou cevada e um acre da mesma terra em comum sem qualquer cultura e verificará que o melhoramento devido ao trabalho constitui a maior parte do valor respectivo na verdade é o trabalho que estabelece em tudo. Então, o que diferencia uma terra que vale muito de uma terra que não vale nada de uma terra que é produtiva de uma terra que não produz é justamente o trabalho que é empenhado. o trabalho assim introduz valores que a coisa por si mesma não possui e é por isso que eu vou começar a criar diferenças entre os homens. Todos os homens serão iguais perante a lei mas terão 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 homens na sociedade que se esforçam mais terão homens que se esforçam menos terão homens que terão mais mérito outros que terão menos e aí John Locke ele começa mas eu lembro para vocês isso aqui ainda é muito o princípio a apresentação do conteúdo tá muita coisa vai surgir disso aqui isso aqui é o basilar mas John Locke ele começa a perceber então que o usufruto que o homem vai ter daquelas coisas que estavam dispostas na natureza vai ser diferenciado a partir de como que ele interage e imprime um pouco de si nisso que Deus deu a todo mundo correto? e aqui a gente vai ter é já escutou aqui a gente vai ter justamente essa ideia basilar do que John Locke traz para a gente de pacto social lembrando que isso aqui a gente vai explorar mais tá nas nossas aulas de base comum a gente vai explorar nas nossas aulas de base comum todas essas ideias que eu tô adiantando aqui pra vocês mais contextualizadas com a vida obra e momento histórico mas eu já trago pra vocês todos esses conceitos diferenciais em John Locke pra quando estivermos na aula da base comum vocês consigam justamente fazer links estejam mais aptos a comparações de John Locke de Thomas Hobbes e fazer conexões então dentro do nosso assunto tudo bem obrigada pela atenção de todos qualquer dúvida qualquer pergunta qualquer interação não deixe de participar do fórum de dúvidas do AVA tá bom bons estudos e até a próxima aula tá bom Obrigado.